E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Geo Everton Rodrigues, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje, continuando a série O Manual do Ansioso, eu vou falar sobre fisgadas e choques no corpo causado pela ansiedade você sente esses sintomas? Então me acompanhe até o final desse vídeo primeiro inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão e agora roda a vinheta Bom, muitas pessoas ansiosas relatam que sentem fisgadas e choques no corpo durante a maior parte do dia isso é causado pela ansiedade? Então, esse é um tipo de sintoma que você precisa primeiro fazer exames Por quê? Porque esses sintomas podem ser causados por fibromialgia pode ser causados por artritis pode ser causados por problemas de circulação, por exemplo então esse é o famoso sintoma que você precisa fazer exames para constatar realmente se isso é causado pela ansiedade mas sim, a ansiedade também causa esses sintomas e na maioria das vezes, os choques e as fisgadas que as pessoas sentem são causados pela ansiedade na maioria das vezes mas sempre é importante fazer os exames e por que isso acontece nas pessoas ansiosas? são vários os motivos o primeiro, a tensão no corpo, os músculos tensionados dá aquela sensação de fisgada e de choque porque quando a pessoa está muito ansiosa ela tende a tensionar muito os músculos em segundo lugar quando você está com medo o seu organismo bombeia o sangue para as partes vitais do organismo para os órgãos vitais do organismo deixando menos sangue nas outras partes com isso causa sensação de dormência, formigamento, choque, fisgada também por quê? por conta da hiperventilação ou seja, a respiração feita de forma errada são vários os motivos para que isso possa acontecer e constatado que a ansiedade a única forma de baixar isso é baixar os níveis de ansiedade fazer exercício alongar o corpo para relaxar também os músculos e fazer uma terapia para resolver a causa raiz dessa ansiedade então respondendo a pergunta da pessoa que me mandou por e-mail sim, pode ser causado por ansiedade mas sempre é importante fazer exames primeiro para constatar que realmente é ansiedade e assim até ficar mais tranquilo em relação a isso ok? bom, esse vídeo foi rápido só para responder essa pergunta muito obrigado por essa presença vou deixar aqui meu WhatsApp como sempre caso queira saber mais informações sobre ansiedade, pânico e doenças emocionais pode clicar aqui também ser direcionado para o meu site aqui, ser direcionado para o meu site baixar um e-book grátis receber minhas dicas no seu e-mail conhecer minhas palestras comente qual a sua maior dúvida sobre ansiedade que eu posso fazer um conteúdo direcionado a você também compartilha esse vídeo naquele grupo de ansiosos do Facebook e do WhatsApp você vai me ajudar vai se ajudar e vai ajudar muitas pessoas ok? por hoje é isso forte abraço do Joabiton Rodrigo nunca se esqueça o sucesso está na sua mente e até o próximo vídeo não há nada que não se consiga com a força de vontade a bondade e principalmente o amor Cícero e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma